Luiz Cláudio, camisa 15, já já, na equipe do Vasco. Luiz Cláudio, é aquele que jogou no Botafogo, América, no próprio Vasco, não? Não, isso aí é uma ideia amador das divisões de base do Vasco. E vai sair Juninho, Luiz Cláudio, que é atacante. Camisa número 15, saindo Juninho, na equipe do Vasco. Portanto, vem aí, Luiz Cláudio. Número 15, é grandalhão, hein? A gente aproveita as cabeçadas, olha o Botafogo chegou, bola tá na área, bateu e o gol! Gol! Tadete de Diba! Recebeu, limpou, bateu, cruzado! Marcou, a 33 minutos cravados, um golaço! Diba, cruel, muito cruel! Escancarou, mas escancarou legal contra a defesa do Vasco, bateu de esquerda. Eles sabem que é disso. É disso que o povo gosta, Gerson! Nessa altura do campeonato, Brasília tá explodindo, não é não? Vai terminar o campeonato carioca! Botafogo, depois de sete anos! Chegando ao título mais uma vez, Pimentel. Terminou! Botafogo! Campeão, Edmundo, vai lá e abraça! Aquele que não tributiou em cima do jogador do Vasco, que fez uma partida fantástica! O quarto zagueiro do Botafogo e da seleção ganhou todas com o Edmundo! E o Edmundo reconheceu a sinceridade, foi lá e abraçou o jogador do Vasco!